E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Manda um salve, se ainda tá em meio a guerra Eu não tô em meio a guerra, mano, calma eu vou falar Tu falou que ia me pôr no caixão, que ia me matar Só que não importa, aqui é sem ladainha Mas acaba minha história, difícil a fazer melhor que a minha É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante Por isso que rima a ego Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho Mas data mesmo, só conta lá mesmo É arrogante, não tô arrogante, também não quero ser Mas se eu quisesse, pedi uma dica pra você Mas tá em meio a guerra que eu vou falar Agora o teu espelho tá quebrado, é 7 anos de azar Tudo eu venho a te ensinar, pode crer, isso é verdade Tem o dobro da humildade, também é o dobro da vida Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai Mas se você quiser, te dou uma dica de freestyle Eu não adianto esse freestyle Mas eu vou te matar, quem é humilde de verdade nunca vai provar Se a quinta é bom em dica e tão bom de MC Vem dar uma dica de como ir embora daqui Primeiro é só você Colocar o nome da lista e cair contra o guri Se você não entendeu, abraçaça Eu te indico como sair, a porta ser ventinha da casa A ser ventinha da casa, deixa que eu vou falar Você pode abrir a porta, eu te mando pra lá Esse é o MC, box tá na improvisada As portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada Pode crer, isso eu entendi Mas você bateu da trave, bateu tua nave Nem de fechada, eu sou a chave Se você não entendeu, então agora tem essência Mano, nunca em você que mostrou tua própria feboteza Se fosse chave, tu teria mandado tua rima Baixa a nave, enquanto eu faço tempo esse clima Já que esse era o papo do hunt, não é vacilão Pra baixar a figura e porque eu tô abrindo teu caixão Esse cara veio me sendo louco Você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote Que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna, porque eu sei Que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você Guarda bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói Esse cara é muito louco mano Eu falo merda que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro Que o quadro te acaba, fez o mesmo ataque Que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome, é fácil você copiar minha runa Já que já fez isso com a lesa do nome Nada é pior, é porque ele é pior Copiei com a palavra do gol, porque com ele me sinto do azim melhor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engatilha Você é a que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na pila Então vê se escuta que eu atropelar com você Você tem muito para ensinar e eu muito para prender Então cê tá ligado, mano, cê vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é realidade, amigo você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água Aqui é o que escreve pra sujeira Então agora eu acabo com você, meu parceiro Então bota o capacete, vou usar a pistola d'água Pra limpar sujeira, pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você, no caso de estúdio Sempre hoje eu derrimbo, é por isso que a verdade Como um barulho, você é pirata e eu sinto Você é muito fraco, revelação do ano, não me disperença Hoje eu voltei pra pegar o meu título Desde o dia que eu pisei na sua cabeça Sobrou um dedo do meio, isso é zero Só que sem receio, que eu rimo por amor e não por fortuna Aí tem mais de direita, sabe o que você faz com esse dedo do meio? Usa certo numa urna É só dois, é só dois É, tem o dedo do meio, eu vou usar certo numa urna Se sobrou quatro, já sabe que esse rano é Lula Demorou, 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 demorou E sem papo assim, mato ele, isso é surreal É zóio de Lula, te mato estilo Charlie Brown Se eu te usar Lula é ponto indefritível Porque se fala pra porra, vai no caso eu sou meu líder Fora que é Lula, isso aqui é o procedente Já Lula é um Bolsonaro, isso eu nunca tento ver você Ai, tá bom, meu Deus do céu, que discurso Parabéns pela sua agressividade e do urso É Lula ao Sol, estilo chorão, eu sou moderno Tenho meu Lula ao Sol e você ser o lugar do inferno Aê, falar de ser insignificante, de ser arrogante Que se eu for pro inferno eu grafo um feat com Kant Aê, 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 sabe o que eu acho estranho, eu acho esquisito Que é rapaz do Kant escolher eu, mesmo ele ainda sendo mais burrito Nossa, olha a ideia dele, avaliando Não tô te entendendo o que esse cara tá falando Ele me chamou de boy e foi feliz Do jeito que você é arrogante é mais fácil ele escrever uma diz Aê, 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 aê Uns nascem com dinheiro, outros nascem com rima Vou tomar um celular que sua mãe em porto da China Aê, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vai meu Deus do céu Aê, falou de violane, esquece, a mãe tá decorada O caso dessa aqui é esquece a sua levada Mas calma aí o que cê falou, a rua não tá turva Cê falou jabulane, vaco de homem não faz curva Vamos deixar pra depois, acho que faz curva É só ter segurado e dois Tinha acabado, tinha acabado, tinha acabado Tinha acabado já Eu entendi que você é MC, isso eu tenho ouvido Mas na minha frente, você é um terreiro abatido Sabe por que que eu caí? Eu não sou um anjo caído E quando eu cheguei no chão, eu encontrei todos os meus inimigos Cê tá teu inimigo, por isso que não saiu contente Ele é caído e o anjo tá na frente Desculpa amigo, o Lúcifer não tem satisfação Ele é o anjo caído que veio pedir perdão Eu vim pedir perdão, então eu saí do inferno Ou seja, todo o rap que eu faço é eterno Repito, todo o rap que eu faço é eterno Eu vi Jesus de peixe e diabo de terno Só que essa rima eu já ouvi Isso é a prova que você nem é MC Eles saíram do inferno Não consegui entender Mas o inferno que eu causo nunca vai sair de você Você quer causar o inferno pra mim? Isso é verdade, mas não vou causar seu fim Inferno? Seja bem-vindo, terra do fuzil Cê quer trazer o inferno, porra? Eu nasci no Brasil É sem casamento, só que o Brasil é um país De cultura e não tem seu sofrimento Pois o Brasil, ele tem batalha de ti Seu inferno é o Brasil, o meu céu é MC Só que pra mim, aqui você foi pivete Vai prender por menor da zona leste Sabe por que eu sou cabra da peste? Brasil é o inferno, não é meia, meia, meia É dezessete Jota Quest ou as questões do Jota em cima na batida Porque sei que minha rima é prova e eu sou prova viva Mas dessa vez as questões não vai ser dissertativa Pois mata no rap e tem que ter justificativa Tem que ter justificativa, JC não me incomoda Deixa que esse beat drova e você falou que é prova Olha só como cê perde, sua rima é amadora Se é prova, o aluno nota sete ao terror da professora Essa é tão clichê quanto a do conteúdo Que já tem quatro anos nas batalhas que eu escuto Mas na humildade você não comove Eu tô fazendo um pivê numa nave tirando a prova dos nove Tá tirando a prova dos nove Mas é a prova de bala quando tem quadro cê prova que é um X9 Aí que vai passar Essa é a ocasião Se cê batalha de sangue eu tô pronto pra agressão Sabe por que agora? Eu já concordo, adotou É pique mais pesado por isso que eu não discordou Eu tô na bordo, eu já concordo X-OB paulistana na sua mente O JP só pinta e bordo Tô precisando, adotou Agora que o WM já chega no pitch Ele pega e te decola Cê fala sobre a porta da hora, né irmão? Nem tem, nem tem, meu bem É o WM, abordei a missão Eu tô na missão, mas eu faço o chão Você começou copiando o som Nem tem, nem tem A guardar a missão, missão Mandei, mandei O seu corpo pro caixão Mandei, mandei o seu corpo pro caixão Mas eu fico aqui fazendo Meu freestyle, né irmão Né rima, é igual eu guiou Eu rimo e é essa cita Caixa virada pra baixo Vira e o W ressuscita